Boa tarde pra você, segundo ano de muito esporte aqui no Jornal, o Bota joga hoje à noite contra o Linense no estado de Santa Cruz, assunto pra daqui a pouco, porque a gente começa com série A2, com duas goleadas, uma boa e uma ruim, primeira boa né, o Sertãozinho não teve dó, muito menos piedade e fez 4 a 1 no 15 de Piracicaba os gols do Sertão, solta aí agora. A galera em Sertãozinho cantou, vibrou e viu o time dar um show no Fredericão, no sábado o touro comeu a bola, acropelou o 15, desde o apito inicial o Sertãozinho foi só pressão, e não demorou muito, 16 minutinhos pro Felipe Dias aproveitar a cobrança de escanteio e desviar pro fundo da rede 1 a 0 Sertão. Menos de 10 minutinhos depois, o passe foi do Tito, e o toque do Matheus Cancian foi de classe, aquele tapa bonito pra bola morrer lá no cantinho, 2 a 0. No segundo tempo a chuva apertou e a galera continuou pulando, só que dessa vez um pouco mais ensopada, e o Sertãozinho marcou mais 2, Tito 3 a 0. No sábado o título tava impossível, foi dele o passe que gerou o quarto gol do touro, Gustavo, 4 a 0 no placar, tudo resolvido. Aí no finalzinho do jogo, no último minuto, cobrança de escanteio, bate e rebate danado na área, e o Maicon Aquino marcou o gol de honra do 15. Final, Sertãozinho 4, 15 de Piracicaba. Sertãozinho 4, 15 de Piracicaba.